Pega! Pegar esse limbo e subir É ótimo, deixa os pobres trabalhar Os pobres tem que se fuder, tem que trabalhar mesmo Pior que o Reyna hoje não está fazendo nada O problema é dele, é maniático O Reyna O que que é isso cara? Meu Deus! O que é isso? 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 Para pagar as contas, né? Segunda-feira começa tudo de novo, né? Tem que pagar a moto Uma coisa boa desse macacão branco, sabe o que é? O sol Não pega tanto sol, cara É, ele não faz de sol, de calor Vamos pintar de branco, gente Mas como é que consegue pegar esse novo, doutor? Cara, uma vez eu peguei uns 40 graus lá em Santo Antônio da Patrulha Cara, fala que é tão quente É tão quente que aquele macacão preto que eu tenho lá Quente do calor Tá, vai na frente que eu vou te filmando, né? Ah, vai, vai Tchau 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 Tchau